Deus Patrício Brasileiro Deus Patrício Brasileiro Deus Patrício Brasileiro Tenha pena e tenha dó Ajude nossos colonos Que o Brasil fica melhor Que o Brasil fica melhor O Brasil é muito grande Em tamanho e qualidade Mas vejo lá na colônia Irmãos com dificuldade Eu quando sento na mesa Nas horas de refeição Me lembro que a lavoura Merece mais atenção Meus Patrício Brasileiro Tenha pena e tenha dó Ajudem nossos colonos Que o Brasil fica melhor Que o Brasil fica melhor Eu quero voltar pra roça Preciso terra e semente Quero mostrar pra vocês O Brasileiro pra frente Eu voltando pra lavoura É mais um trabalhador É força nosso mercado Confirma nosso valor Meus Patrício Brasileiro Meus Patrício Brasileiro Tenha pena e tenha dó Ajudem nossos colonos Que o Brasil fica melhor 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 Eu fiz a causalidade Co 있는 nich�� O Brasil fica melhor Mas que o Brasil fica melhor Fanta